Importantíssimo, sim, e em especial tendo em vista o nível dos convidados. E eu chamo especialmente a atenção para a presença do professor Raul Servini. O professor Raul Servini, como eu tive a oportunidade de declinar ali já durante a homenagem, é um dos maiores penalistas do mundo. E nos deu a honra de aceitar o nosso convite, de ser, a partir de agora, membro honorário da ACRIERGS. A ACRIERGS é a Associação dos Criminalistas do Rio Grande do Sul. Nós, da ACRIERGS, temos a alegria e a honra de, mais uma vez eleitos, tendo a representatividade dos advogados criminalistas do Rio Grande do Sul, sermos um dos, por assim dizer, sustentáculos do Estado Democrático de Direito. Pelo menos esboçamos sempre essa tentativa, na medida em que cada vez encontramos mais dificuldades nesse sentido. a questão da jurisprudencialização do direito penal, muitas vezes em detrimento da Constituição Federal, a tentativa de supressão de direitos fundamentais tão caros ao Estado Democrático de Direito e tão duramente atingidos pela população brasileira, conquistados, melhor dito, pela população brasileira. Nós nos colocamos como opositores dessa política de desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Claro, não se discute a questão da necessidade do direito penal, não se discute a questão da necessidade de punir, não se encontrou nada melhor do que isso ainda, infelizmente. Mas dentro dos ditames da lei, o Poder Judiciário não pode se submeter à pressão popular. Democracia, como teve a oportunidade de dizer o professor Cândido, que está falando ainda, democracia não é necessariamente a vontade da maioria. Eu lembro que a maioria crucificou Jesus Cristo, se me permitam. Se me permitem. Mas democracia é fundamentalmente respeito aos direitos fundamentais do cidadão. democracia não é necessário, não é necessário, não é necessário.